Fazer tudo. E os pais também têm que dar carinho, amor, isso. Isso, é importante. E as crianças, o que é que as crianças devem dar aos seus pais? Devem dar carinho e amor. Também, não é? Sim. No fim do ano, os três, essa pergunta é para os três. No fim do ano, o que é que as crianças devem trazer? Qual é o resultado que os pais devem ficar felizes com as crianças? Notas. Qual é? Notas. Notas? Da escola. Positivas. Tem que passar de? Classe. Se reprovarem. Não é presente. Olha, grande dica. DJ Knox, produtor musical. Tu também masterizas? O que? O que tu fazes? Sim. Dás uma música completa, eu vou gravar no teu estúdio e tu me dás uma música completa? Sim, dou. Dás uma música completa? Sim, sim. Misturada, masterizada, tudo? Sim, sim. Sim, senhora. Diga uma coisa. O que é que tu queres que devemos te ajudar ou que as pessoas lá em casa, os empresários e aquelas suas... Qual é o teu sonho? Ter um estúdio teu, em melhores condições? Também pensas gravar um disco, tu não cantas? Não, no canto, de momento que eu posso dizer, tem um estúdio caseiro. Exato. E espero que amanhã tenha um estúdio profissional, como um exemplo, a Medina Lola. Oba. Um estúdio como aquele, para mim, o Manox e Produções como aquele, ficaria muito feliz. Ele é tão querido, é muito fofo esse vídeo. Eu não sei, mas digamos só, dá o teu número no telefone, já vão te ligar muitos empresários. Alô, papoites, papoites e mamóites, papais e mamães, aqueles que podem. Ele é bom de técnica, é muito bom. Ele é bom de técnica. Tem os conhecimentos básicos de fazer uma música. E nessa vida, já vai gravando o João, o Manoel e fulano e muitos cantores que até hoje fazem sucesso. Maior que ele, fisicamente. Mas nessa cabeça, sem senhora. Manda o seu número no telefone. Está o 926-52-39-87. Está o 931-49-76-20. Repete, faz favor. Está o 926-52-39-87. Está o 931-49-76-20. Muito bem. Nox, qual é o cantor que trabalhou contigo e que te marcou até hoje? Que tu achaste mesmo, não? Este beat, um dos melhores beats, dei no cantor X e foi sucesso. É um jovem chamado Babo das Pines. O que tu tens no meu cu? É um Babo das Pines. E a? Uma música. Se desse trazer aquela música... É mentira. Não sei o que seria. Babo das Pines. Gostas, não é? Sim, gosto muito da música. Tu fizeste o beat na hora ou ele já encontrou lá o instrumental? Não, ele já encontrou o instrumental. Só tentou pôr voz e a voz entrou logo mesmo. Então, o que o senhor quer saber? Qual é o teu retorno? Como é que tu sentes quando as coisas... Fiquei emocionado. A adrenalina me sumiu logo para poder gravar a música. Como é que vai lá isso? Eu disse, Babo, gravar já mesmo a música hoje de noite, volta das 20, você vem, vou fazer a captação. Daqui a uma semana a música vai sair. Ele também ficou com aquela emoção. Não disse, vou gravar, vou gravar. Veio as 20, fizemos o trabalho. Sim, senhora. Acabamos por aí 21 e tal. Demorou mesmo muito tempo porque daquele dia eu tinha muita fome, assisti novela, abandonei a comida na mesa só para poder gravar a música que eu quis ver porque estava mesmo dentro do beat. Ok. A música quando está mesmo dentro do beat até o produtor fica com tanto gosto. Fica com tanto gosto. Quem produtor sabe dessa realidade. Sim, senhora. Quais são os produtores que tu conheces e tu respeitas? Que conheces e que tu admiras e gostarias de trabalhar uma vez com eles? O preto fino. Gostas do preto fino? Sim, depois está o Jibri, depois está o Demoni, e depois está o... São muitos. São muitos. São muitos produtores. Todo o que eu quero dizer. Ok. Já ouviste falar do De Vitor, não é? É isso que eu quis falar. Ah, De Vitor. A De Vitor, que fez a própria lixa e tudo mais. Está fazendo muito sucesso. Muito sucesso, não é? Sim. Está bem. Olha, nós um dia desses vamos ouvir aqui os teus beats. Agora vamos prestar atenção quando ouvir. Agora tens que mandar dizer antes de começar o cantor, começar por voz, tenho que dizer. Tu tens para um sample, DJ Nox. Sim, sim, sim. Para não saber quem é o DJ Nox. Sim, sim, está bem. Agora uma pergunta aqui na ponta final. Uma pergunta curiosa. Como é que é? Eu sou tão alto e a trabalhar assim contigo. Qual é o respeito? Há respeito mesmo. Tu não achas que... Eles às vezes acham que são maior do que tu. Começam a dizer. Come, 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 puto. Foto de galheta, põe aí o beat, não tem o combo agora. Não, não tem ideia. Você tem mesmo muito respeito por mim. Tem, né? Ele quando chega, se eu não estiver no estúdio, vai não me chamar a minha mãe. Ok. Que está a me ouvir. Ok. O DJ Nox não está, ele diz. Está lá dentro. Se tiver a fazer algo, eu saio. Vão lá com todo o respeito. Um boa tarde antes. Uhum. Conversamos e trabalhamos. Exato. Estudas, não é? Sim, estudas. Estudas. Estudas a estudar aonde? Estou no Noesa. Noesa, não é? Sim. Sim, senhora. Irmão, mandas um shout-out para a tua família, para os teus amigos. Vas mandar shout-out para a tua família. Mas antes de mandar o shout-out, diga lá. Um especial dia um da criança para todos aqueles que nos estão a ouvir. Para o mundo todo. Estão a te ver naquela câmera. Tens de falar mesmo com garra, meu puto. Digo que dia um da criança é um feliz dia. Toda criança recebe qualquer coisa, a mão do pai. Por mim, digo que é um dia maravilhoso. E o meu abraço vai para a minha mãe, meu pai. E para o meu bom do coração, que eu marco as cabeças, trabalha comigo. O Nelo Papoito. 30 segundos, o meu músico especial. Preto fino que me instruiu. O rap. O que é que devemos fazer? Vamos mandar, queres que o 30 segundos venha para aqui? Sim, sim, queres. Porque ele vem para aqui. É mesmo muita adrenalina que o miúdo tem. É muito, também, muito. É aquele que te emocionou? Sim, sim, é. É mesmo ele. Então, manda-lhe um, diz 30 segundos. Vens para aqui. 30. Estou cá. E quero te ver também cá um dia. E não me faz envergonha. Não me faz envergonha. Estou a falar muito de ti, conta-se bem. Tem que dar muita adrenalina, não é, miúdo? Apanha-se. Vou despedir as minhas crianças todas. Vocês querem mandar charalto e vão dizer uma mensagem para o dia 1 da criança. Cada um de vocês pode dizer. Vou começar por Nilo, o Danilo, não é? Sim. Se faz favor, podes dizer. Eu, por mim, o dia da criança, é um dia que eu faço tudo. Brinco à vontade. E deseja para todas as crianças? Sim, sim. O que é que deseja para todas as crianças? Desejo para todas as crianças um... Um feliz dia. Um feliz dia. Ok. Para a tua mãe, para os tuos irmãos, vais mandar o charalto agora? Para a minha mãe, mando um bom trabalho. E para o meu pai, também um bom trabalho. Por meu irmão, um bom estudo. Ok. Sim, sim. No dia 1 da criança. Da criança. E tu? Eu. Fala para aquela câmera que está ali, vais mandar o charalto para todo o que é que é, ué? Manda o charalto para a família. Eu moro no charalto. Em primeiro lugar, para o teu pai. O meu pai. Como é que é o teu pai? Tia Patrícia. Uhum. Sandila. Uhum. Jasmar. Uhum. A Petra. Uhum. E o meu irmão que está ali. Uhum. Mimo. Tchau. Naquela base. E a minha avó. A tua avó. Mois amigos. Uhum. Uhum. Tá bom. Na tua escola? Na tua escola. Mando um charalto para as minhas colegas. Ok. Minha professora. Obrigado. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Sim. É... Ivódia. Vamos ser rápido. Mando um charalto para a Liuba, para a Patrícia, para o meu pai, para a Tia Sadila, para a Tia Petra, para a Jaira, para o teuzinho, para a sua ilha, principalmente, a Cássia, todos os meus primos, os meus primos. Valeu. Sempre... Vamos todos responder, já? Sempre, sempre, sempre... Sempre assumir! Tchau! Tchau! Tchau. Tchau! 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 Obrigado.